A CPI da Energia Elétrica realizou a primeira audiência pública. O objetivo da comissão, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, é investigar as irregularidades nas empresas concessionárias. A agência reguladora do Estado também foi alvo de críticas na comissão. Os conselheiros passaram a ficar na mira dos deputados, que falam até impeachment. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e outros parlamentares também participaram da audiência. Representantes da Enel, uma das concessionárias de energia, demonstraram com gráficos os investimentos em manutenção e expansão da rede. Segundo eles, de 2017 até o ano passado, o valor investido passou de 162 milhões de reais. Apesar dos números apresentados, a empresa foi duramente criticada pelos deputados, que consideram o serviço péssimo. Vocês estão de brincadeira lá? Nós vimos lá em Itaperuna, os empresários dizendo, se eu melhoro a qualidade de energia, eu dou mais 70 empregos, dou mais 150 empregos, dou mais 200 empregos, mais 80 empregos. Toda hora tem reclamação lá no Noroeste da qualidade de energia, que cai energia. Produtores de leite perdendo leite porque não tem energia. Vocês estão enrolando aqui com todo o respeito. Empresários e outros usuários também participaram da audiência. Boa parte deles veio da região Norte e Noroeste do Estado. Hoje os problemas do interior se refletem muito mais na qualidade da energia, que com os equipamentos eletrônicos de alta performance, os equipamentos modernos, não aceitam mais esses afundamentos de energia, essa luzinha que pisca que a gente vê na nossa casa e que tem trazido prejuízos imensos. A Enel, além de não entregar o que vende, e vende caro demais, que é a energia, ela agora ultimamente, nos últimos um ano, um ano e meio, ela aprova os projetos de energias renováveis, tem que ser aprovado por ela, solar e eólica, etc. Ela aprova, porém não faz a ligação. A EGENERSA, Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, também foi alvo de críticas pela CPI. Os deputados não aceitam a omissão e o descaso com que os conselheiros tratam a alerje. A apresentação hoje eu considerei absolutamente pífia e desrespeitosa com o Parlamento Fluminense. O outro ponto focal é a questão da EGENERSA. A agência, no entendimento unânime de todos os parlamentares aqui presentes, desrespeita o Parlamento Fluminense a partir do momento que nenhum conselheiro se dignou a estar presente. Foi aprovado também no âmbito da CPI e nós faremos um encaminhamento para, talvez de forma inédita no Brasil, proceder, quem sabe, o impedimento desses conselheiros. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, deixou a audiência revoltada com as explicações da empresa e a ausência da agência reguladora. Nós vamos destinar alguns ofícios do Ministério Público Federal para a Agência Nacional de Energia para que possa fazer uma auditoria. É conversa para boi dormir, nós temos que ir para cima e vamos pedir auditoria da Agência Nacional em relação aos investimentos que foram feitos nos últimos 20 anos. Legenda Adriana Zanotto